Meio da voce em dia, me tratas como estrear Não tenho nada para reclamar, a não ser te amar Mas o problema é que eu não paro de pensar Na minha ex, em tudo que ela fez Disse palavras em chinês, me lambeu da cabeça aos pés Me soprou e ela deu bem do salário no mês Não diz só como, como eu vou fazer Meu apetito tem o nome da minha ex Não quero esquecer, mas como, 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 como Ela me deixou bem mal Bem mal Mal habituada Já não sei gostar de outra mulher Ela me deixou bem maler Bem maler, mal habituada Já não sei gostar de outra mulher Não quero te mentir É melhor me deixar ir Posso ficar contigo Mas depois vou te fugir Você e eu sabemos Isso não vai dar certo Aceita que dói menos E que eu não tenho como Então diz só como Como eu vou fazer, baby Quase não como Meu apetite tem o nome da minha É, é, é Quero esquecer, mas como, como Como, como Diz só como Ela me deixou bem maler Bem maler Mal habituada Já não sei gostar de outra mulher Ela me deixou bem maler Bem maler Mal habituada Já não sei gostar de outra mulher Não adianta fingir que tá tudo bem Eu não paro de pensar Nessa miúda Não adianta fingir que tá tudo bem Eu não esqueci Eu não esqueci Teu amor Me deixou bem mal Me deixou no pausa No pausa Me deixou maluco Não adianta fingir que tá tudo bem Conversa Men No 파ug plastil Não adianta fingir que tá tudo bem Tenta